Hoje, no Visão de uma Pessoa Não Inteligente, 4 policiais são mortos em um atentado em Paris, um Boeing B-17 cai em Windsor Locks e tem a 11ª etapa do Campeonato MRO. Tudo isso você vê agora no Visão de uma Pessoa Não Inteligente. Olá telespectadores do programa! Aconteceu uma tragédia em Paris nesta quinta-feira. Um homem esfaqueou e matou quatro policiais na sede da polícia da cidade. O agressor foi morto no final e relatos afirmam que ele também era um empregado do local. Veja a reportagem. Um cara esfaqueou quatro policiais na sede da polícia parisiense nesta quarta-feira. Os quatro agredidos infelizmente não resistiram aos ferimentos e morreram, assim como o criminoso, que foi morto. O agressor tinha 45 anos e era um antigo empregado da polícia e até agora não se sabem as motivações do atentado. A esposa do criminoso foi levada à custódia, mas ainda não se sabe se ela tem envolvimento com o acontecido. A sede da polícia fica em Ile de la Cité, uma ilha no centro de Paris, onde também está a igreja de Notre-Dame. Oficiais de segurança, polícia, bombeiros e outros órgãos de emergência foram exigidos na ilha, que também foi isolada. Emmanuel Macron esteve no local junto com oficiais do governo e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, prestou suas condolências às famílias das vítimas. Oficiais ainda tentam descobrir se o ataque teve alguma ligação com grupos terroristas, mas acredita-se que isso não seja o caso. Fontes próximas à polícia indicam que o criminoso tinha problemas com seus diretores. Sete pessoas morreram em um acidente com um Boeing B-17 no dia 2 de outubro de 2019. O avião caiu em Windsor Locks, nos Estados Unidos da América. Veja. Um Boeing B-17 Flying Fortress, pertencente à Fundação Collins, caiu nesta quarta-feira, deixando sete dos três ocupantes do avião mortos. O acidente ocorreu após a decolagem do aeroporto internacional de Bradley, em Windsor Locks. O piloto reportou, ainda nos estágios iniciais do voo, dificuldades para ganhar altitude e assim voltou ao aeroporto e uma testemunha relatou ter visto fumaça saindo do motor 4. Seis minutos após a saída, a aeronave acabou batendo em uma construção do aeroporto na tentativa de pousar novamente na pista 6. Três pessoas no solo também ficaram feridas com o impacto, que fez o avião pegar fogo em seguida. O Boeing era uma aeronave histórica da Segunda Guerra Mundial e estava no aeroporto por causa de uma exibição de aviões históricos da época nesta semana. A NTSB já abriu uma investigação para o caso e uma equipe de investigadores já foi enviada para o local do acidente para analisar a situação. Fizemos a corrida 11 do campeonato MRO 2019, em Hungary, nesta sexta-feira. Veja as melhores partes da corrida na reportagem do Coelho. Olá telespectadores, Coelho aqui. Desta vez em mais uma etapa do campeonato MRO 2019, o Grand Prix da Hungria realizado nesta sexta-feira. Infelizmente a corrida de hoje foi absolutamente horrível, não teve qualquer ação e mesmo o ficheiro da inteligência artificial ter sido bem configurado, o jogo sempre se supera nos bugs e aí acontecem uns erros aleatórios aí que invertem completamente o grid. Na corrida de hoje, por exemplo, alguns pilotos foram desclassificados do nada e também eles batiam muito no carro do poltronas, assim, de uma maneira muito idiota, o que acabava gerando muitas colisões aí e muitos problemas na corrida. Uma coisa importante aí que vocês talvez percebam no marcador de posições é que o Kubica e o Pérez não participaram dessa corrida de hoje. Eles inicialmente iam ser retirados somente da sessão de classificação porque cometeram algumas infrações na sessão de práticas, no entanto a gente acabou esquecendo de colocar eles para a corrida de novo, então acabou que nós corremos sem eles. Mas também não faz tanta diferença porque esses dois pilotos geralmente estão lá atrás no grid. Sem mais enrolações, veja agora o resumo da corrida de hoje. Tá aí a largada para o grande prêmio da Hungria, poltronas em décimo segundo, nós colocamos uma dificuldade bem alta para essa etapa, as luzes se apagam e o brasileiro tem uma boa saída, já consegue ultrapassar alguns carros ali, brigando agora na curva 1 ali com um bilhão de outros pilotos também, muitas confusões como sempre, bandeiras amarelas. Agora na curva 2 ele meio que empurrado para fora da pista ali, tem uma grama meio invisível ali, não sei porque o criador do circuito colocou uma grama ali na área de asfalto, mais brigas ali envolvendo o poltronas, ele é empurrado ali, chegando perto daquela curva 3 ou 4, não sei qual é na verdade, passando agora para a Chiquene, muitas confusões ali como já esperado, as McLarens acabam também criando confusão com o brasileiro, ele acaba sendo puxado mais uma vez para fora da pista, tentando agora ultrapassar o Landon Norris, poltronas vai meio agressivo ali, já que ele tinha sido empurrado pelo inglês algumas cruvas atrás, e ele acaba sendo empurrado mais uma vez para os seus adversários para fora da pista, o que é realmente muito chato essa atitude aí dos carros da inteligência artificial, inclusive você vê agora já na volta 5, confusões envolvendo o poltronas, os carros mais uma vez empurraram ele ali no meio da Chiquene, e olha só o Magnus aí dessa vez, de novo aí empurrando poltronas, numa manobra completamente idiota, é realmente muito chato essa atitude aí dos carros da inteligência artificial nessa etapa aí, acabou prejudicando demais o poltronas, você vê na volta 8 seu primeiro pit stop, e agora passando para a volta 26, você vê a gente dá um grande pulo aí, porque realmente não acontece nada, então não tem muita coisa a mostrar, você vê agora mais uma briga do poltronas, essa vez com o Veto que estava tentando dar uma volta no brasileiro, na volta 54, e aí ele idiotizando a linha do programa mais uma vez, e olha só nas 56 o que acontece no pit lane, o Hamilton fica parado ali, de alguma maneira muito esquisita, dá para ver mais de perto agora, quando duas voltas depois o poltronas faz seu pit stop, o Hamilton simplesmente ficou parado ali, em frente aos boxes e não fez a parada, por isso ele perdeu tipo 3 ou 4 voltas, e aí ele estava dominando a corrida, estava em primeiro, e acabou caindo lá para a 13ª colocação, 4 voltas atrás do líder, o que é ridículo também, mais um bug horrível do jogo aí, ficou parado do nada o inglês, passando agora já para a volta 70, porque realmente não aconteceu mais nada nessa corrida, o Verstappen vem para ganhar o grande prêmio da Hungria, o poltronas largou e vai chegar também na 12ª colocação, você viu ali no fim que ele foi empurrado mais outras vezes ali, e até o Russell acabou ultrapassando ele, seja um resultado bem chato aí para o brasileiro, uma corrida bem chata na verdade. Veja agora os resultados da corrida, depois dos campeonatos de pilotos e de construtores, e logo após isso, o pódio. E aí E aí Música O visão de uma pessoa não inteligente termina aqui Siga-nos no Twitter e acesse nosso site que não existe Azeus Música Música Música